Anualmente as Testemunhas de Jeová realizam um congresso para debater temas relacionados à sociedade e discutir a religião. Neste ano, o tema do evento é Não Desista. Hoje cerca de 3.500 pessoas participaram do encontro. O evento acontece em todo o Brasil e também em outros países. O tema de 2017 é Não Desista. As pessoas hoje estão com muitas frustrações. Elas encontram diversos problemas na vida delas. Aí a Bíblia Sagrada traz para nós esperança, tanto para nós termos uma vida feliz agora, no presente, como no futuro. Então essas esperanças encontradas na Bíblia que nós gostamos de compartilhar com as pessoas e o congresso vai falar muito sobre elas. São orientações para nós aplicarmos de modo individual e como família. O congresso visa a união da família. Além de palestras, os participantes também assistiram a primeira parte de um filme que conta a história bíblica da mulher de Ló. Só que a produção se passa nos dias atuais. Ela precisava sair de uma cidade para poder salvar a vida dela. Só que essa cidade que ela vivia, ela tinha uma vida muito boa, ela tinha muitos bens, ela vivia bem. Só que a ordem era, vá embora e não olhe para trás. O que aconteceu com ela? Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ou seja, ela perdeu a vida dela. Só que ela não perdeu só porque ela olhou para trás. Foi porque ela ficou com muita dó, muita tristeza de deixar os bens dela para trás. Entendeu? Então foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. Há 10 anos, Rose se tornou testemunha de Jeová. Ela veio de Praia Grande para o congresso e trouxe a filha Giovana. É muito legal, eu aprendo de Jeová, eu gosto muito e assisto bastante vídeo e é muito legal. E esse convívio que a gente tem, esse intercâmbio que a gente tem de encorajamento aqui com os nossos irmãos, né? É um divertimento na realidade e uma forma de aprendizado. O encontro vai ser realizado aos fins de semana até o dia 10 de setembro. Neste sábado e domingo, o horário é a partir das 9h20 da manhã. A Arena Santos fica na Avenida Rangel Pestana, número 184, na Vila Matias. Haverá discursos, entrevistas, vídeos em geral, como também um filme em três etapas.